LOKEY PRODUÇÕES PELO MEU VERMELHO O POSA DE TRIP DIPO SUMOTELO MEU GRUPO TA FRESH ME TORNEU UN GELO TO GRUPO PEIOR MEU GRUPO E INVERSO DA VERDE NA BEC SA FALA DE SEXO SO QUEREM MAIS GUYS RETANTA CARI PUTO TA ASUSTADO COM RAPIDO NIGA CHA CARE NO PEITO ACUTA NO BILA TRAJADO NO CORPE A DRIP SOBILLA COM ARMA NA MAI DEDO NO GATILO PA MATE A CHIRATO SOZIN NO VACILO COM MANI NA BEC MANO TA TRANQUILO MIRA Y SOQUIA SONA KERA MATREX SOPRA MOSTRARES NO CECROR DE TRIP YECK SU Andrew PA QUE SE NIGA MAS CECROR DE TRIP SE NIGA S J S C R E Y PA QUE SE NIGA H czyli babysitter Written Obrigado.